E uma boa notícia para o setor sucro-alcooleiro. Com o clima se demonstrando benéfico ao desenvolvimento dos canaviais, a Stonics elevou suas estimativas de produtividade em relação ao valor projetado no relatório de janeiro. As condições climáticas estão melhores para os canaviais da principal região produtora do Brasil, após a gradativa redução da intensidade de ocorrência do Laninha. O TCH, tonelada de cana por hectare, estimado para a safra 2023-2024, ficou em 76,7 toneladas por hectare, um crescimento de 5% em relação ao projetado para a safra 22-23. A Stonics estima que as usinas do Centro-Sul destinarão 46,7% da cana para a produção de açúcar, uma alta de quase 1 ponto percentual na comparação com a temporada anterior. Em relação à estimativa de janeiro, a alta de 0,7 ponto percentual. Dessa forma, a partir da atualização dos dados de moagem e mix produtivo, a oferta de açúcar pelo Centro-Sul em 2023-2024 deve totalizar quase 37 milhões de toneladas, com um aumento de 800 mil toneladas ante a previsão de janeiro. Então, a gente passou por três períodos aí, sendo bastante influenciado pelo Laninha, que foi um processo que trouxe secas e invernos mais intensos para o Centro-Sul, mas a gente tem uma probabilidade alta de acontecimento do El Ninho a partir do segundo semestre de 2023. E o El Ninho, ele traz aí um volume de chuvas bastante acentuado para a nossa região e isso favorece o desenvolvimento dos canaviais, favorece o incremento de TCH. Então, por isso que a gente trouxe o TCH que passou de 76 para 76,7 agora nessa nova estimativa da Stonics.